Agora vamos ali a um projeto também artístico, que é uma porta aberta, verdadeiramente. Merchandising abre portas, temos aqui a Fátima Spindler e o José Zé Berchema. Sim, José. Ok, disse bem. Muito bem vindos os dois, portanto temos aqui uma mini porta, de certa maneira. E então como é que surge a arte de portas abertas? Sim, a arte de portas abertas é um evento que surge para trocar uns espaços que estavam mais degradados e olvidados, com a ajuda de uma série de artistas que quisiam dar o melhor que sabiam para trocar o espaço. E o que é que foi feito, quando é que começou exatamente? Em 2010, iniciou com o Martinho Mendes, porque curioso que seja, foi na Rua da Carrera, a primeira porta que teve uma intervenção efêmera, e depois as restantes continuaram na Zona Velha, na Rua de Santa Maria e nas transversais. E foi feito convite aos artistas, eles iam apresentando projetos, como é que funcionam? A minha experiência, pela minha experiência pessoal, o José entrou em contato comigo, ele é que estava a organizar e foi ele que teve esta ideia e entrou em contato comigo por sugestão de alguém que me conhecia. A partir daí, eu para já tinha interesse em participar no projeto, por isso aceitei imediatamente a proposta dele e fiz o meu projeto especificamente para uma porta, foi escolhida por mim. Vi todas as que estavam... Temos aqui a sua porta? Sim, está. Onde é que está a sua porta? Está aí também? A porta está aqui. Ah, giro. Portanto, vamos mostrar lá para casa a porta que foi feita. E qual foi a inspiração que teve? Estive a analisar várias questões da zona velha. Uhum. A porta como uma charneira entre o espaço público e o espaço privado. Que giro. Ah, e temos aqui... Muitas vezes roubávamos um beijo na celeira da porta antigamente. Uhum. Também a questão de namorarem muito naquela zona, principalmente à beira-mar, na zona velha. E vimos aqui a execução do trabalho. E demora quanto tempo a pintar uma porta? No meu caso, foram... Foi mais de um mês, visto que eu não estava lá todos os dias, de forma consecutiva. Ok. Mas demora algum tempo. Mas quando integrou este projeto, já sabia o que é que seria, em termos de feedback? Já sabia que era um sucesso na nossa baixa funcionalência? Não, porque ainda era o início. Pois, foi mesmo logo logo no início, nas primeiras pegadas, por assim dizer. Sim, foi das primeiras. E agora, passando lá, o que é que sente quando vê a sua obra ali exposta? Às vezes já consigo ficar indiferente à obra. Consegue? Sim. Não, mas sempre dou uma espreitadela lá. Tu sempre também é atenta a ver como é que está a porta. Está tudo em condições. Sim, também pode ficar degradado, não é? Sim, por vezes vou lá limpar-se o necessário. A cada artista faz a manutenção da sua porta? Sim, a história é que cada artista se ha tomado a sua porta com muito carinho. E então, incluso quando passa algo na porta, quando há alguma raspadura, oi, 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 oi? Oi, 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 oi. A ideia do projeto é que a gente se sente algo tão suyo que depois o pretende cuidar. Tanto o artista, como a gente. Eu sou bebê, não é? Exatamente. E ainda tem mais portas neste momento para pintar? Pois, a ideia é que o projeto para alguma gente está acabado, mas o projeto, mientras que há espaços que estem degradados e que requeram trocar e poder dar vida, o projeto está aberto. Inclusive, agora, possivelmente, em agosto, que comemoramos cinco anos de que começou o projeto, vai haver uma porta um pouco especial que vamos fazer como marcador deste espaço. E trouxemos aqui outros elementos, não é? Queremos falar sobre isto? Aqui, o que temos é uma mostra de coisas que podem ser útiles. Isto é um marcador de livros. Este que faz referência a uns livros hechos por Marcos Mielinski, pois, gosta muito da gente, não? Pois, e diz exatamente, Arte Portas Abertas, onde é que está situado? Quem foi o artista? Isto é muito chico. Claro, a ideia é que, inclusive, as postales, que aqui, por exemplo, temos uma... Têm três postales. Uma que é a porta antes, o artista que está a trabalhar, e a porta como a fechada final. E este merchandising, mais do que ser uma forma de angariar dinheiro, é principalmente uma forma de documentação deste projeto. Porque qualquer pessoa que adquirir estes calendários, ou estes trabalhos, ficam com uma referência do site. E podem ver mais sobre cada um dos projetos no site ArtPortasAbertas.com Após que tem aqui o Ducode. Cada porta tem um código QR dessa porta. Então, você entra aqui e vê imagens e referências da porta. E depois está o enlace general da porta. E depois, o que temos desde o 2013, o que se foi fazendo é um calendário que o que tem, a particularidade que tem, aparte de que cada ano são portas distintas, quando terminas o ano, ou seja, quando terminas o mês, essa porta está picoteada e o podes cortar e tiras no postar. Ah, pois é. Pois. Está bem pensado de utilizar o que aqui está, não é? Claro. Se trata de que, de que, no fundo, a gente não esqueça este projeto e não esqueça o grande trabalho que han feito todos os artistas por dar vida a estes espaços. Claro. Agora quem passa na nossa Baixa Funchalense não fica indiferente. De isso se trata. Está muito bonito mesmo. E, para nós, nós podemos até passar lá e já ser algo que existe há algum tempo. Já não olhamos com tanta atenção. Mas os nossos turistas são bastante diferentes. E, para eles, é uma novidade. É um polo de atração muito grande. muito grande. Portanto, não perca esta oportunidade, também, se quiserem adquirir uma recordação do que foi feito para estes artistas para pintar, para dar uma nova cor à nossa Zona Velha, que bem merecia uma nova cor, uma nova luminosidade. obrigada aos dois por cá virem, por esta sugestão. Obrigada. Quanto a nós, deixamos assim, em especial também, um excelente fim de semana. Aproveito, da melhor forma, aqui deixamos algumas sugestões. Mas o que interessa mesmo é que seja feliz. até segunda-feira. Fique bem.